Conta a história do primeiro português que chegou à Índia na caravela, na armada de Vasta Gama, que é José Martins, e conta a história real, era um levantado. Depois conta a história do último português que partiu para a Índia, antes da queda de Guadamoidiu, da passagem de Guadamoidiu para a União Indiana. E, finalmente, conta a história, a partir de 1975, do filho desse, Augusto Martins, que vai em busca do pai. Os três apaixonam-se pela Índia, dei o título, o feitiço da Índia, apaixonam-se pelas mulheres indianas, pela religião indiana, e evidenciam uma mistura, uma cultura, entre a cultura cristã europeia e a cultura hindu e budista indiana. Portanto, temos três momentos do tempo, século XVI, primeira metade do século XX, segunda metade do século XX, três personagens em contacto com a cultura indiana e, por via dessa cultura, fazem uma síntese, um cruzamento entre a Europa e a Ásia. Obrigado. Obrigado.